Estamos de volta com 6 horas de notícia. Para você que está acordando agora, muito bom dia para você. Fica ligadinho aqui com a gente. Olha só, 5 horas e 27 minutos. Para fugir do desemprego, muitos amazonenses resolveram investir em negócios próprios, com treinamento e acesso a linhas de crédito. O empreendedorismo tem crescido cada vez mais aqui no Estado. No ano passado, por exemplo, o número de empresas abertas foi 13% maior em relação a 2017. Karen Duarte tem 23 anos, tira o sustento da venda de cachorro quente. Foi daqui também que conseguiu financiar a faculdade de contabilidade, comprou o carro dela e ainda com a ajuda do companheiro, conquistou a casa própria. Sem esquecer do pequeno Tony, o filho de apenas um ano, que vive no melhor conforto. Quando eu comecei, eu estava querendo uma renda extra, comecei no ramo de lanchonete, vendendo quicão. E aí chegou num ponto, não, eu vim na faculdade que eu fiz, estava fazendo contabilidade, aí eu, não, agora eu quero me formalizar, agora que eu já sei que existe essa facilidade. Para ter tudo isso, Karen se tornou uma microempreendedora individual, uma MEI. Este tipo de empreendimento foi criado em 2013 para promover a formalização do trabalhador autônomo. O MEI oferece simplificação da carga tributária e garante também a aposentadoria do empreendedor. Com o CNPJ, consegui, por exemplo, abrir conta em banco, eu também consegui tirar máquina de cartão, eu consegui algumas facilidades que talvez, se eu não tivesse informalizado, não tinha conseguido. Segundo o SEBRAE, o desemprego elevado no Brasil, que atingiu no ano passado mais de 12 milhões de trabalhadores, teve um efeito colateral na abertura de empresas. No total, foram abertas no Brasil 2,6 milhões de empresas, a maioria absoluta, 77% no formato de MEI. Para manter uma empresa viva, a principal orientação dos técnicos é ter treinamento, capital de giro e acesso fácil a linhas de crédito. Para que você possa usufruir dos benefícios do MEI, para que você possa realmente ser um MEI, é importante que você esteja formalizado, então você vai entrar no site e, de maneira prática, é preenchimento de informações, no final você aperta um OK e vai gerar o teu CNPJ. O MEI pode ter faturamento anual máximo de 81 mil reais. No Amazonas, o número de empresas abertas em 2018 cresceu 13,3% em relação ao ano anterior. Eu entendo que, como principal aprendizado, o MEI é a porta de entrada para o empreendedorismo que você consiga criar, realmente crescer de forma formalizada. Olha, o empreendedorismo vai muito além da busca de saída de crise. Através do ato de empreender, muitas pessoas se descobrem, grandes comerciantes desenvolvem talentos e despontam para uma vida de tranquilidade financeira, muitas das vezes. Sobre isso, nós vamos conversar com o representante do SEBRAE Amazonas, Daniel Azevedo. Muito bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Bom dia. Daniel, você acredita que muita gente hoje está procurando empreender? Quais são as principais dúvidas de quem está procurando esse segmento? A principal dúvida de empreender é realmente como montar um negócio. As pessoas já vêm empreendendo, essas pessoas que procuram como montar um negócio, já vêm empreendendo de meio informal, muitas das vezes usando as redes sociais para que eles possam alavancar seus negócios. E empreendendo de forma informal, como eu disse há pouco, eles querem saber como formalizar isso para melhorar suas vendas. Qual seria, então, o primeiro passo para formalizar? Então, o primeiro passo, antes de mais nada, até mesmo de entrar no site do Portal do Empreendedor, é você verificar se o endereço que você vai utilizar para registro da tua empresa, se ele está adequado, se ele é permitido, principalmente aqui em Manaus, por conta do plano diretor. E aí, posteriormente, você pode ir no site, no Portal do Empreendedor, www.portaldoempreendedor.gov.br para fazer a formalização. E quais seriam as suas vantagens de se formalizar? Há pouco, apareceu ali na reportagem. Então, a principal já é você sair da informalidade, você passa a ter acesso a muitas outras facilidades, como abertura de conta pessoa jurídica, você vai poder vender por meio de máquina de cartão de crédito, você pode obter crédito e você tem direito também aos benefícios que o microempreendedor, a figura do microempreendedor, ela te dá isso, se você registrar na categoria de microempreendedor individual. São vários os benefícios, mas você fica, principalmente, garantindo tempo para aposentadoria, você tem direito a, no caso, salário e maternidade, dependendo das contribuições, se estiverem em dia. Quais seriam esses procedimentos aí que o SEBRAE também ajuda nesse microempreendedor? O papel do SEBRAE, ele é de orientação, principalmente nesse caso, onde começa a orientação de como o microempreendedor vai se formalizar, toda essa parte de busca, ajuda no nome da empresa e de várias outras formas. E, posteriormente, ajuda o empreendedor na parte da gestão do negócio. Então, vai ajudar ele lá, muitas das vezes, a fazer a separação daquele dinheiro que é dele, do dinheiro da empresa, ajuda ele a formar o preço, tanto do serviço quanto das mercadorias que ele vende e também ver se ele está tendo lucro e como melhorar as vendas. Qual a diferença, então, de um microempreendedor individual? Então, o microempreendedor é aquela pessoa que ele pode exercer alguma das atividades, são mais de 400 atividades permitidas hoje, em que ele pode faturar até 81 mil reais por ano. Quando a gente leva em consideração, são 12 meses. Aqui dá uma média de 6.750 reais por mês. Legal. Tem vantagem também, né? Claro. Isso. Acho que a principal vantagem é você sair da informalidade. Então, a reportagem mostrou ali que você tem direito ao CNPJ, mas mais importante que isso é você ter direito à inscrição estadual, ao alvará de funcionamento e, se for necessário, à inscrição municipal. Isso te permite emitir nota fiscal, você pode vender para outras empresas, você tem a obrigação, claro, de fazer anualmente a declaração de imposto de renda do microempreendedor individual e, futuramente, você cresce. Você pode migrar, deixar de ser microempreendedor e se tornar uma microempresa. Então, você passa a ter acesso a novas outras modalidades, não só de crédito, mas outras oportunidades de mercado. Oportunidade mesmo. Gabi, vem pra cá comigo, porque, olha só, eu penso que o microempreendedor, o MEI, é uma forma, né, Daniel, da pessoa sair do vermelho, investir no que ele acredita e que, realmente, aí dá certo. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, a gente está vendo aqui também, aqui no ladinho, o portal do empreendedor. Depois a gente pode fazer até esse passo a passo, para quem está em casa aí saber como é que faz. O mercado informal, minha gente, no ramo de comida, ele tem crescido aqui na capital. Muita gente tem a opção, né, de abrir o próprio negócio. O ramo de food truck está entre os preferidos. Vamos ver. Quem nunca fez um lanche rápido na rua por conta da correria do dia a dia? Muitas das vezes, as pessoas optam pela refeição com aquele toque diferencial. Por conta disso, surgiu o food truck, que são esses carrinhos adaptáveis, que podem se deslocar para onde houver cliente. Para os investidores, a ideia que nasceu nos Estados Unidos tem sido sinônimo de lucro. Alex trabalha no ramo há mais de sete anos. Ele optou pelo food truck depois de ficar desempregado. Ele veio de Manacapuru para tentar a vida aqui na capital. A gente sempre teve esse anseio de arriscar por melhorias, né, então a gente enfrentou e meteu a cara. Este food truck fica estacionado bem na entrada dessa rua. O proprietário já trabalhou em outros pontos da capital, mas aqui o negócio alavancou. Ele ganhou a clientela de todo o bairro. Bom, no início que começou essa febre de food truck aqui em Manaus, né, a gente, nosso food truck foi o segundo a ser comprado em Manaus, então foi aquela loucura toda, né, então a gente era, o pessoal chamando a gente para participar de eventos, participar de feiras. O ramo do food truck iniciou em 2015 e virou febre aqui na capital. O grande diferencial da lanchonete móvel são os sanduíches artesanais. Esse aqui é um deles e é claro que ele é meu e eu vou provar. O sabor é realmente irresistível. Edson foi um dos pioneiros em Manaus a trabalhar no ramo. Aqui, cada sanduíche molho tem um nome diferente. Nosso diferencial hoje é, a gente buscou uma coisa bem amazônica mesmo, né, os nomes dos nossos hambúrgueres são bem regionais, né, nós temos o miguelagem, daquele jeito, só de bobuia, e também a gente buscou uma gama maior de hambúrgueres, né, de picanha artesanal, de costela, tem o de frango que se chama chibata no balde, né, que é uma diversão aqui. Esse é o nosso grande diferencial e nossos molhos também, né. E para quem pensa em trabalhar com o food truck, o Edson alerta, o lucro é bom, mas dá trabalho. Dá um pouquinho de trabalho. Mais trabalho do que você ter um ponto fixo hoje, com certeza. E trabalho gostoso, né, Gabi? Verdade. O pessoal aqui sai da produção e vai para lá comer, né. É, eu vi a foto. Não chamou a gente, né. E aí, Daniel, agora a gente está vendo aqui nesse VT que a gente mostrou o food truck, onde as pessoas, o microempreendedor aí vende o sanduíche dele. A gente viu também no primeiro VT, né, Gabi, a nossa personagem ali vende que cão. Ou seja, o ramo da alimentação é um dos principais focos do MEI? É sim. O ramo de alimentação é um dos que o microempreendedor mais procura. Mas o que a gente tem percebido é que quem trabalha com alimentação, o valor de faturamento, ele logo ultrapassa esse valor de 6.750 reais permitido para o microempreendedor. Se a gente for achar esse valor por dia, ele é próximo ali de 200 reais por dia. Então, o microempreendedor, ele ultrapassa mais. O que a gente vê, que apesar de ser muito procurado por quem está no segmento de alimentação, a gente verifica que é mais o maior número de empreendedores, ainda assim é quem trabalha com roupas, quem trabalha com artigos do vestuário de uma forma geral. Daniel, quais são os segmentos que podem ou não podem no MEI? Então, há bastante segmentos que são permitidos. Como eu falei há pouco, são em torno de 400 segmentos. Mas confecção, acessórios, alimentação, principalmente alimentação fora do lar. Então, a gente tem visto que tem muita gente que trabalha fornecendo aquela alimentação que entrega em empresas, é bastante procurado também. E outros serviços, principalmente, serviços de uma forma geral. Daniel, tem como a gente entrar aí no MEI e Shea e Evna rapidinho para a gente mostrar? Porque é muito bacana, estava dando uma analisada. Vamos clicar ali no quero ser? Tem como a gente mostrar? Tem opções para tudo, né? Tem para soldador, tem opção para quem trabalha com os mínimos detalhes, né, Daniel? Isso, são várias as atividades. Vamos mostrar aí? Então, a pessoa, para se formalizar, o que ela vai precisar no momento? Aí, na parte onde está, formalize-se. E aí, ela vai precisar ter em mãos, é só preenchimento de cadastro. E ela vai precisar ter em mãos o CPF dela. E o celular, porque ela vai receber uma mensagem de confirmação. Então, ela vai fazer todo o preenchimento de cadastro. Muitas das vezes, é possível que peça o número do título de eleitor, mas é só preenchimento de cadastro. E a confirmação no próprio celular. E para quem já é, volta lá, Shea, rapidinho. Vamos voltar ali. Para quem já é, aí ali só é questão de regularização, de consultar. No caso, já sou o MEI, serviço. Aqui, o microempreendedor, ele vai ter acesso a toda a parte de... No caso, ele não precisa de um contador. Então, ele vai ter acesso a todo o desenvolvimento da empresa dele. Então, aqui, ele pode fazer uma alteração de atividade. Ele pode imprimir todas as dados, que são as guias de pagamento do imposto mensal da empresa dele. Ele pode fazer o desenquadramento e migrar para uma microempresa. Ele pode emitir as próprias certidões da empresa dele para apresentar e fazer a declaração anual. Então, tudo que ele precise realizar pela empresa dele, ele vem aqui nessa parte, que já sou o MEI e consegue realizar. Ele pode fazer o contrato rapidinho, Gabirinha, que eu estou meio bem curioso para você que tem em casa, 141. A pessoa que já é o MEI, ele pode contratar até quantas pessoas para trabalhar com ele? Ele pode contratar até uma pessoa. Uma pessoa, né? Isso. Dentro do salário mínimo ou piso da categoria que depende da atividade que ele desenvolve. Então, pode contratar até uma pessoa, no máximo. E o MEI também tem algumas responsabilidades mensais, né? Sim, tem sim. A principal responsabilidade mensal do microempreendedor é fazer o recolhimento dos impostos da empresa dele. Então, além disso, tudo que ele compra, ele precisa guardar as notas fiscais. Então, tudo que ele compra, ele precisa comprar com notas e guardar essas notas fiscais. Se ele vende para outras pessoas jurídicas, ele precisa emitir as notas fiscais. Mas o que é importante? O MEI, a gente precisa verificar algumas características. Isso porque o MEI, ele não pode ter filial, só pode ser uma pessoa titular desse microempreendedor individual. O limite do faturamento, a gente já verificou. Estrangeiro, ele pode abrir desde que ele tenha CPS, CPF e ele já resida no Brasil há algum tempo e tenha feito uma primeira declaração de imposto de renda. Então, essas são as características para quem quer se formalizar como microempreendedor individual. Perfeito. Então, só para a gente finalizar, você que está interessado em empreender, Daniel, fala para a gente quais são as dicas e como o SEBRAE ajuda para estruturar essa empresa. Então, se você já está na atividade, você consulta para verificar como é todo o processo de formalização. Por meio do 0800, 0800, 570, 0800, o SEBRAE já pode te ajudar, você já pode efetuar um primeiro contato com o SEBRAE e aí o SEBRAE já pode começar a te passar as primeiras orientações. Nós temos também o atendimento presencial. Hoje o SEBRAE está em três pontos aqui em Manaus e ele está em mais seis pontos nos municípios, em outros municípios do Estado. E pode nos procurar nesses pontos físicos. Também tem o nosso site www.sebrae.com.br que lá tem muita orientação para o microempreendedor individual. Além das redes sociais também, pode procurar o SEBRAE que por lá você tem toda a orientação. Perfeito, Daniel. Muito obrigada pela sua participação. Claro que você está convidado para vir mais vezes aqui com a gente, viu? Ok, muito obrigado. Bruno? São 5 horas e 43 minutos. A gente continua com notícias aqui no 6 horas porque durante a forte chuva da tarde dessa segunda-feira, um deslizamento de terra comprometeu a estrutura de duas casas no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Era por volta de uma da tarde quando ocorreu o deslizamento de terra na Travessa Joaquim Ribeiro, São Francisco, bairro da zona sul de Manaus. Essa moradora estava em casa e tomou um susto. O maior perigo é que está lá atrás, que o bueiro está rachado e desceu uma cratera muito grande. Só a sorte que ainda não derrubou porque a parte da parede do banheiro é bem forte. Depois do acidente, ela disse que vai sair de casa. Bom, hoje nós vamos dormir na casa dos parentes, né? Da minha sogra, porque não tem condições. Eu tenho duas filhas, então não tem condições de dormir aqui. A gente está correndo muito risco. As casas que ficam ao lado da residência de Lilian também estão com a estrutura comprometida. O risco de desabamento ainda é grande. Provavelmente deve ser por obstrução. Alguma coisa que jogaram, lixo. Em consequência, ela colocou várias casas e tem duas aqui em situação de risco. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o motivo do deslizamento de terras foi um bueiro entupido. Isso fez o barro descer por trás das residências. Muitos moradores também ajudaram nos trabalhos. Nós estamos tentando desentupir o tubo, porque quando ele entupiu, a água não desceu para lá, para a caixa, e retornou e estourou o tubo aí e está descendo aí. Aí, entre essas duas casas, aí está no risco de derrubar a próxima casa. E se a primeira for, a próxima vai também. A dona de casa, Ivete Mendes, tem uma filha deficiente. Ela disse que entrou em desespero quando a casa começou a alagar. Hoje teve que botar minha filha na igreja, né, na igreja aí para evitar. Eu fiquei com medo, fiquei muito nervosa. E todo o tempo, então, eu peço que o governador ajude a gente, né. A gente está precisando, que não é só eu, outros vizinhos daí da rua. Além dela e da filha, mais dez pessoas vivem na mesma casa. Foi preciso muito trabalho para enxugar tudo. Este senhor, que preferiu não dar entrevista, por pouco não foi soterrado. Parte da parede do quarto quase desabou em cima dele. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos vai fazer uma visita no local para avaliar os riscos e dar apoio às famílias que tiveram as casas comprometidas. Meu Deus do céu, que coisa, hein. São 5 horas e 46 minutos aqui na capital amazonense. A repórter Vanessa Goldin foi até o local, viu como é que aconteceu tudo ontem. Nós vamos agora ao vivo com a May Chapiama, que está lá no São Francisco. May, como é que está a situação real nesse momento agora? Bom dia mais uma vez. Bruno, Gabi, estou de volta novamente e agora aqui da Travessa Joaquim Ribeiro, como você viu aí na matéria da Vanessa Goldin, sobre esse deslizamento que aconteceu na tarde de ontem. Parece que a situação não mudou muita coisa. Eu vou pedir para o Rui mostrar que a situação aqui da Travessa Joaquim Ribeiro não mudou muita coisa, muito barro, muita lama. Eu vou tentar passar aqui para esse outro lado para mostrar a situação para você aí de casa, para você, Bruno, para você, Gabi, que a situação não está muito boa aqui, não. Muitas pessoas perderam seus pertences. Eu vou tirar meu sapato aqui porque é muito barro e se a gente for de sapato, a gente vai atolar aqui mesmo. Então, eu vou entrar aqui nessa parte que está bem funda mesmo, cheia de muito barro, muita areia. Algumas pessoas perderam seus pertences aqui, os moradores. Foi por volta de uma hora da tarde. Olha, situação bem complicada mesmo. Olha, nessa parte aqui, muita areia. Até agora, nenhum órgão competente veio aqui tentar solucionar esse problema dos moradores aqui da Travessa Joaquim Ribeiro no bairro do São Francisco, na zona sul de Manaus. É bem complicado. Eu acredito que carro não passe aqui e a gente espera só que esse problema seja resolvido porque a gente está em um período que provavelmente vai ter mais chuvas. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Meia Chapeama, ao vivo. A gente vê que a situação ainda não melhorou e a gente espera providências mais que urgentes para os moradores ali do São Francisco. 5h48, vamos agora de previsão do tempo, né, Gabi? É, infelizmente aí a situação da chuva. Mas a gente vai ver como é que vai ficar. Você que já se prepara para sair de casa. A previsão de hoje na capital e no interior. O Manaus à tarde vai ser de tempo nublado, encoberto com chuva, mínima de 24 e a máxima 30 graus. No município de Urucurituba, o tempo vai ser nublado, encoberto com chuva, máxima de 24 e 30 graus. A mesma previsão para o município de São Gabriel da Cachoeira, mas a temperatura mínima fica 22 e a máxima não passa dos 33 graus. Em Maraã, a previsão é de tempo encoberto, mínima de 24 e a máxima 33 graus. A gente viu aí que possibilidade de chuva, né, Bruno? Possibilidade de chuva, infelizmente. E as famílias ficam aí desesperadas, né? São 5h49, vamos para o intervalo? Intervalo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. As filmagens ao vivo ali do São Francisco, na zona sul de Manaus, onde as famílias pedem socorro. Isso mesmo. Volta já. Daqui a pouco. Agradecimentos ao vivo ali do São Francisco, Agradecimentos ao vivo ali do São Francisco,